Um certo dia um gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E entre frases encontradas Ele dizia assim pra sua amada Numa canção que, 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 que Que, 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 que 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 dizia assim Você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou Nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim Só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou, me mijou E me jogou fora Eu que te fui, que te fui, que te fui Que te fui, que te fui Que te futuramente te meteste no cu No compu, no compu No concurso de freira E tornaste uma pu Uma pu, uma pu, uma pu Uma pu pura dozela Você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou Nunca cagou, nunca cagou Nunca gostou de mim Só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, vou fora Eu que te fui, que te fui, que te fui Que te fui, que te fui Que te futuramente te meteste no cu No compu, no compu No concurso de freira E tornaste uma pu Uma pu, uma pu, uma pu Uma pu pura dozela E tornaste uma pu E tornaste uma puidão